Música 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 Eu sou de verdade, em você De ninguém que me envelheia Não vou te entender É impossível Eu não me envelhei, não me envelhei Eu não me envelhei Eu não me envelhei Eu não me envelhei E eu não me envelhei Eu não me envelhe Em mente Eu não me envelhe O que é isso? Eu sou obrigado, não sei o que dizer, não sei o que dizer, não sei o que dizer, é que você, que a minha visão, me criou a minha dor. Eu sou obrigado, não sei o que dizer, 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 não sei o Eu vou passear Vendo a luz na lenda Milagre de mais alegria Nunca me deve fazer Se eu não vou ser Venha Venha Quando você chega Vai estar no ar e ver Que a luz da sua serena Quando você morre Tudo da magia Que seja no dia Tempo explodir Tempo que eu vi 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 na paz mais fia, prazer, 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 prazer. Vem, minha alma. Vem, minha alma. Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá Nosso caso é consumido e não dá pra ser Você vai ter o primeiro quando me encontrar Já se eu não me enxame, eu vou achar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Fazer treino e aceito em vão Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Você vai ter o primeiro quando me encontrar Já se eu não me enxame, eu vou achar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Você vai ter o primeiro quando me encontrar Já se eu não me enxame, eu vou achar Você vai ter o primeiro quando me encontrar Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Amém. 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 O que é isso? É o que é o cara de você. Quem é o seu do Tomé da Frida? Não, não. Tá vendo? Eu queimado vocês. Se para, pessoal! Olha aí. O que? Pode jogar pelo rock, não sei não. Não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim. Se para! Se para! O atleta arrumou a minha vida. Um tempo eu mudei vocês ainda. Por que? Nem me supor comigo. Mas a história que deixa você esse futuro dia nunca arrepender. Mas não! Você não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar E já quis ouvir ficar de paz Se rolar Eu tinha uma brava de emoção Quem não quer é sofrer Não vou ficar nação nenhum Não sabe o que é a emoção Agora vou pra cima Pode chorar, não pode nascer Pode chorar, você não é com você Pode chorar, você não é com você Pode chorar, não pode nascer Pode chorar, você não é com você Pode chorar, você não é com você Hoje chorei por você Pode chorar, você não é com você Pode chorar, você não é com você Você não sabe o que é Por quê?